Eu sou de Pernambuco, comunidade superior, recém-aprovado no 35º Exame da Ordem. Eu fui prestador de serviço aqui na MP durante dois anos, onde eu pude conhecer um pouco das atribuições do Instacup e, aproveitando essa oportunidade, chamei a faculdade para conhecer um pouco também, né? Ter em vista que muita gente, infelizmente, não tem a possibilidade de conhecer o Instacup. Meu nome é Nicole, eu tenho 21 anos e eu sou estudante da Universitas. Para mim é muito importante estar aqui dentro desse espaço e, principalmente, conseguir falar diretamente com as pessoas que atuam aqui dentro. O Ministério Público, de fato, é um órgão muito importante na tutela jurisdicional. Sem ele, não há justiça, isso é fato, né? E eu acredito que muitos estudantes de direito devem vir conhecer o Ministério Público para poder conhecer e se apaixonar, tal como eu também me apaixonei, né? Depois das palestras, um dos meus objetivos, né? Dentro da profissão é estar aqui algum dia no Ministério Público. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí